Olá, meus amigos, tudo bem? Tema de hoje muito importante e curioso. A Terra é constantemente ameaçada por asteroides que vagam pelo espaço. Recentemente, a NASA emitiu um alerta sobre três asteroides com tamanho de arranha-céus que estão pertinho da Terra. De acordo com a NASA, esses asteroides passarão sem oferecer qualquer perigo, mas a notícia serve como um lembrete da importância de estudarmos estes corpos celestes. De fato, estamos observando um grande aumento dessa atividade nos últimos tempos. Nesse ano, já vimos meteoro, por exemplo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos também. Eu, particularmente, sempre que vejo esse tipo de situação, eu me pergunto se realmente estamos livres de qualquer ameaça nesse sentido. O que é que você acha? Deixe um comentário aqui. Bom, aproveita que o vídeo está só começando, já se inscreve no canal e ativa as notificações se ainda não fez. E no nosso Facebook, peço a você aí que clique para seguir a página para não perder os próximos vídeos. Agora, só um recadinho rápido aqui que pode mudar a sua vida em 2023. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Essa é a área da perícia. Só em São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de perito. Imagina só a quantidade que existe no Brasil. Agora, você imagina o tanto de oportunidades que existe na área da perícia. Só para você ter uma noção, a hora do perito pode custar até 510 reais, isso mesmo. E hoje, o meu amigo Danilo, que é perito e forma outros peritos sem precisar de faculdade e sequer com curso público. Eu também não sabia disso, que não precisava nessa área. Mas é possível sim. No final desse vídeo, o próprio Danilo, que é meu amigo, é perito, forma os peritos, ele vai te ensinar como. Fica até o final. O nosso sistema solar abriga inúmeros objetos rochosos em movimento. E esta semana, três em particular de grandes dimensões estão passando bem pertinho da Terra. Você sabia? No entanto, não há motivo para alarme, segundo a NASA. Já que o mais próximo irá desviar do nosso planeta a uma distância segura de 3,5 milhões de quilômetros. O que equivale a cerca de 10 vezes a distância média entre a Terra e a Lua, conforme informou a NASA. Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, passou bem pertinho o asteroide 2012 DK31, a uma distância de cerca de 4,8 milhões de quilômetros. Com um diâmetro aproximado de 137 metros, esse objeto possui dimensões semelhantes à de um prédio de 40 andares. Ele cruza a órbita da Terra a cada poucos anos, mas apesar de ser classificado como um asteroide potencialmente perigoso pela NASA, não representa uma ameaça iminente ao nosso planeta. Eles são chamados de PHA, é uma sigla. São rochas espaciais de grande porte que orbitam em proximidade suficiente da Terra e podem causar danos significativos se caso mudar de trajetória e tiver uma colisão com o nosso planeta. A NASA monitora o 2012 DK31 para os próximos 200 anos e afirma que não há previsão de impacto dele. Esperamos realmente que isso não aconteça, né gente? Bom, aí já na terça-feira, dia 28 de fevereiro, passou outro, isso mesmo, mais um, outro asteroide com tamanho semelhante ao de um arranha-céu, com cerca de 137 metros, que cruzou a órbita terrestre a uma distância de aproximadamente 3,5 milhões de quilômetros. Este é conhecido como 2006 BE55. Esse objeto volumoso possui uma órbita que cruza a Terra a cada 5 ou até mesmo 4 anos. Por fim, na sexta-feira, dia 3 de março, um asteroide com um diâmetro de 76 metros passará a uma distância de cerca de 5,3 milhões de quilômetros da Terra. Ele é denominado 2021 QW. Esse objeto não é grande o suficiente para ser classificado como um PHA, mas ainda faz uma aproximação relativamente perto ao nosso planeta em poucos anos. Bom, quando nós falamos sobre esses assuntos, eu particularmente fico sempre com algumas perguntas na mente. Uma delas é a seguinte, e se algum objeto bem perigoso para o nosso mundo estiver chegando? Será que nós seríamos avisados? Uma vez que isso pode gerar um pânico generalizado e as pessoas simplesmente não vão querer fazer mais nada. Eis a questão. O que você acha? Deixa um comentário aí. Bom, e aí recentemente, alguns casos que me chamaram a atenção. Em 15 de fevereiro, moradores do Texas foram surpreendidos com uma bola de fogo que explodiu no céu. Vários pedaços desse meteoro foram espalhados na região. Então lá em 15 de fevereiro, foi por volta das 17 horas, um pequeno asteroide provavelmente entrou na atmosfera da Terra e se desintegrou em uma explosão a cerca de 33,8 quilômetros acima da cidade de McAllen. Esse tipo de rocha espacial é conhecido como uma bola de fogo meteoroide, devido ao flash brilhante produzido quando se desintegra devido ao atrito com o ar atmosférico durante o seu rápido movimento. De acordo com os especialistas da NASA, lá no Meteor Watch, que analisaram informações preliminares de várias fontes, o objeto era um meteoroide com poucos metros de diâmetro e pesando cerca de, incríveis, 454 quilos. Bom, o meteoro estava viajando a cerca de 43.450 quilômetros por hora, quando explodiu, liberando energia equivalente a cerca de 8 toneladas de TNT, isso mesmo. Essa atividade parece realmente ter aumentado nesse ano. Já no Brasil, no dia 7 de fevereiro desse ano, a noite acabou se tornando dia. Um meteoro do tipo Bólido cruzou os céus da região sul do Brasil. Várias cidades conseguiram registrar imagens. Você ficou sabendo disso? Por alguns segundos, o clarão foi tão forte que iluminou a noite, assustando muitos moradores desavisados. Bom, e por fim, um pequeno asteroide com cerca de 1 metro de diâmetro causou um clarão na Europa, no dia 13 de fevereiro. O clarão pôde ser visto no norte da França e no sul da Inglaterra, e lá também no país de Gales. Esse ainda chegou a ter um aviso prévio, pois momentos antes dele chegar a cair na Terra, o astrônomo chamado Christian Sarnesk, que vive na Hungria, descobriu o objeto e avisou os especialistas e parte da imprensa. Bom, meus amigos, então veja que nem todos os objetos são monitorados e diretos somos pegos de surpresa. Com este aumento nas quedas e passagem perto da Terra, muitos estão se perguntando se tem algo grande passando perto ou realmente uma possível ameaça. Lembro também que neste mês teve o famoso cometa verde, que passou perto aí, tecnicamente, né? E ele só passa a cada 50 mil anos e foi possível ver a olho nu. Muitos, quando vem acontecendo esse tipo de situação, lembram das profecias também. Será que tem a ver, gente? Bom, em conclusão, os asteroides representam um perigo real para a Terra. E a NASA tem a importante missão, assim como outras agências, de monitorá-los e prever possíveis colisões. Mas eu sempre me pergunto, essa é a grande pergunta, vão nos avisar quando necessário? O tempo dirá. Embora muitos asteroides passem sem incidentes, alguns têm o potencial de causar danos significativos. A recente passagem desses três asteroides próximos à Terra é, sim, um lembrete que devemos continuar aí o mundo inteiro a investir em tecnologia e monitoramento de asteroides. E expandir os esforços para identificar e mapear os objetos espaciais em nosso sistema solar. Ainda tem muito que aprender sobre essas rochas espaciais e o seu comportamento imprevisível. Bom, mas deixa a sua opinião aí, que é muito importante. Eu quero saber. Você ficou sabendo desses asteroides, esses três que passaram agora? O que vai passar no dia 3 de março? Tem outros previstos também para este ano? Mais pra frente vamos fazer vídeo. E também sobre esses outros que acabaram caindo. Um no Texas, um lá na Europa, um no Brasil. Deixe seu comentário, sua opinião é importante. Bom, agora como prometido, fica aqui com o meu amigo Danilo, que vai te apresentar essa oportunidade incrível e única que você pode sim mudar de vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros. E eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não estou exagerando não, viu? Só em São Paulo, são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive você pode se tornar um deles, sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá. Essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a semana da perícia e da investigação profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Peleje. Te vejo lá.